Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando pra vocês e falando um pouco sobre como e quanto que eu ganhei vendendo as caixas na Steam, tá bom galera? Pra quem não sabe é o seguinte, o CS2 Prime você precisa pagar ele no valor de 76 reais, mas também guys, você pode, assim que você pagar o Prime, você tem acesso a uns benefícios como ganhar skins, como ganhar caixas, entre outros benefícios. Então galera, o que que acontece? Eu decidi selecionar todas as skins que eu ganhei no último tempo e mostrar pra vocês quanto que é o faturamento de uma pessoa, se vale a pena ou não comprar o Prime e espero que vocês ajudem este vídeo de alguma forma e se ajudar, não esquece de deixar o like pra ajudar aqui o canal e se inscrever também, eu tô fazendo algumas lives aqui no YouTube e também lives na Twitch.tv. Galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa, aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito, você pode depositar até via skins, peaks, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e venha abrir caixas aqui no K-Drop. Lembre, com responsabilidade... Bom, galera, é o seguinte, mano, já estou aqui na minha área de trabalho, eu acabei de receber uma proposta de troca aqui que me deu mais engate pra fazer esse vídeo. Salve, Denizada! Ajuda aí, pai! Consegue enviar essas caixinhas? Fortalece seu fã, pai! Ô, mano, tem gente, véi, que passa do absurdo do cúmulo, tá ligado? Então é o seguinte, mano, beleza o cara ser fã, mas o que tem um cara ser fã e começar a querer abusar? Que preguiçoso, o quê? Vai plantar batata, eu, hein, mulher mal educada? Você já sabe qual que é a minha opinião sobre isso aqui, né, galera? É recusar a proposta, porque, mano, não é pelo valor e nem nada não, véi. Tipo, uma coisa é eu doar. E, galera, eu particularmente já dou muitas skins pra vocês, aí constantemente, tanto nas lives, tanto nos vídeos, etc. Recentemente eu tava fazendo algo muito interessante, que era jogar as partidas ao vivo e ainda doar pra vocês skins, mano, a cada partida que eu ganhar. A gente não pode ser bobo assim também não. Olha, essa caixa aqui, galera, vale R$5,20. Essa aqui já vale R$2,65. Vamos ver aqui, mano, mais algumas coisas aqui. Ó, uma, duas, três, três. Isso aqui é tudo caixas que a gente ganha, rapaziada, sobre o Prime, em base do Prime, tá bom? Ó, vou abrir aqui meu Steam aqui. Já iniciei a exceção, rapaziada. Eu tenho uma extensão aqui muito interessante. Chama aqui, ó, Kixel Teist. Aí você clica aqui, ó, já vende, tá ligado? Automaticamente. Aí você clica aqui também, ó, eu vou vender todas as caixas e vamos ver qual que é o valor arrecadado em pouco tempo que a gente for conseguir pegar essas caixas, né, ó. Todas essas caixas aqui eu ganhei, galera, por ser um membro Prime, tá bom? Essas skins aqui também, ó, ganhei como ser membro Prime. Então isso aqui tudo eu vou vender e vou ver qual que é o valor final que eu vou ficar com isso aqui. Porém, lembrando, tem pouco tempo que eu tô fazendo isso aqui, tá, galera? Tem pouco tempo que eu tô jogando e que eu tô ganhando esses benefícios que são as caixas, tá bom? Ó, eu acho que eu já vendi tudo aqui. Não sei se tem alguma coisa pra mim fazer. Deixa eu recarregar aqui a página. Já tô com R$8,00, rapaziada. Já tô com R$8,00. Deixa eu ver aqui no mercado. Vamos ver aqui na aba do mercado, ó. Já vendi mais um. Tem R$1,30 aqui pra ficar liberado. E tem mais R$3,00 aqui ainda pra ser liberado, galera. Vamos ver aqui. Daqui a pouco deve vender, rapaziada. Tem R$1,40 e... Ah, vendeu já, ó. Tô com R$11,00 já. Esse aqui é em pouco tempo, galera. Vou explicar pra vocês daqui a pouco, pra vocês entenderem melhor. Essa aqui ainda falta vender. Mas ainda a gente tem... Tem R$12,00... Quase R$12,00... Quase R$13,00, certo? Agora, o que que eu tô falando, galera? Ultimamente, que nem eu tô falando pra vocês, eu tô jogando muito CS2 Prime. E o Prime eu tô jogando muito ranqueado. Olha aqui, galera. Meu ranque atual. Meu ranque atual tá muito bom. R$186,00, velho. Tá ligado? Não tá tão ruim, não, mano. A gente tá num ranque muito bom. E o que que acontece? Por a gente tá nesse ranque aqui, a gente... Não tem nada a ver por causa do ranque, não. Mas é porque eu só tô mostrando pra vocês. Porque ultimamente eu tô jogando muito. Então eu gostaria de... Pedir também pra vocês acompanharem o canal. Que eu traço muitas gameplays. Passando dicas, etc. E por aí vai. E a gente vai upar muito mais isso aqui ao vivo. E jogando também nos vídeos, tá bom? Vamos lá, galera. O que eu quero falar pra vocês aqui é na loja. E aí, daqui a 4 dias e 8 horas, eu posso obter mais caixas e mais skins. Eu posso escolher a caixa ou a skin. Mas só que normalmente eu escolho a caixa e a skin mesmo. Porque, tipo assim, tem umas outras coisas aqui. Mas é grafite. Essas coisas do tipo, tá? Porque eu não vou pegar grafite. Grafite é extremamente barato, certo? E você pode escolher o que você quer. Mas tem gente... Quem escolhe grafite tá perdendo dinheiro, de certa forma, né? Apesar que a gente não sabe. Talvez o grafite pode ser mais caro que a skin que você tá oferecendo, né? Tem isso também. Mas entenda uma coisa, rapaziada. O nosso Prime, o CSGO Prime, está com R$76,00. Em poucos dias, menos de 20 dias, eu já fiz R$13,00, mano. R$13,00. R$13,00. Então, assim, é algo que eu acho que, na minha opinião, compensa, sim, você tá investindo ir no CSOS. Obrigado aí, ó, Samu, por se inscrever no canal. Guys, pra quem não sabe, eu tenho uma loja na Twitch. Twitch.tv.bardens.xsgo. Vou pedir o editor pra colocar aí pra vocês aqui na tela. Twitch.tv.bardens.xsgo. Rapaziada, basicamente eu faço lives lá na Twitch, certo? E aí, com essas lives que eu faço, eu dou o Prime pra vocês. Tem muita gente que não tem o CS2 Prime. Então, eu tô dando, autoalizando vocês que eu tô dando o CSGO Prime de graça, mano. Então, se você quiser ganhar um CSGO Prime de graça, é só você me seguir, assistir a live, ganhar os pontos e trocar pro Prime ou outras skins do seu interesse, tá bom? Só uma recomendação, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi mais um vídeo explicativo e também pra mostrar pra vocês o quanto que o dinheiro tá faturando com as caixas e os mimos semanais dentro do CS2 Prime, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você não sabia como é que funcionava o mimo semanal, agora você sabe. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo aqui do canal, tá bom?